Música Agora para de frente um para o outro e cumprimenta Bruder Jakob Vida de costa agora Zeig-me-es Handstock Vida de frente Let's do Mar Cumprimenta de novo Bruder Jakob Zeig-me-es Handstock Let's do Mar Bravo Jajaj Wut 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 De frente um para o outro e cumprimenta de novo. De frente um para o outro e cumprimenta de novo. De frente um para o outro e cumprimenta de novo. Aplausos